E a partir de agora, aqui no Programa Forma, está no ar o nosso quadro da Virazon Viagens. Virazon Viagens aqui em Ribeirão Peito, na Avenida Caramuru 1720, telefone 3123-7111. Mais uma vez eu converso agora com a Carolina Carelli, que faz parte aqui da equipe Virazon e vai contar pra gente as grandes novidades, os grandes roteiros nacionais e internacionais que vocês encontram aqui na Virazon Viagens. A gente começa, Carol, hoje falando de Disney. Virazon na Disney, sucesso todo, mais uma vez, vagas praticamente esgotadas agora pro Virazon na Disney de julho de 2015. Restam apenas quatro lugares, é isso mesmo? Quatro vagas só, um apartamento quadro, porque dá pra montar ainda com seus amigos, né? Se tiver quatro meninas ou quatro meninos, vem pra cá, vem correndo, vão terminar essas vagas. E temos também o grupo de outubro, que já tá fervendo, já tem grupo montado, é um grupo mais familiar, né? Então, a família que quiser em outubro, na semana do saco cheio, pode vir que ainda dá tempo de comprar também. E lógico, também já abertas as vagas pras férias de dezembro e janeiro, e abertas as vagas também pro Virazon na Disney de julho de 2016. O pessoal já começa a pagar agora, a famosa poupança Disney. Pode dividir em 12 até, o Rogério falou até quase em 14 vezes, dependendo do tempo daqui até lá. Então, vem, paga tranquilo, chega na viagem, já tá tudo pago, né, Carol? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre câmbio e dólar também, que aqui na Virazon Viagens, né, o câmbio subiu um pouquinho, porém, aqui as tarifas caíram, caíram bastante. Antigamente a gente encontrava passagens aéreas aí, mais de mil dólares pros Estados Unidos. Hoje, a partir de 450 dólares. 450 dólares já tem passagem aérea direto pra Orlando, direto pra Miami, direto pra Las Vegas, todos os Estados Unidos. Hoje, a diferença é muito grande. Se você pegava por mil, 1400 dólares, você pega de 400 a 600 dólares. Você vai ver que você tá pagando mais barato que antes. Então, não tem como falar, não vou viajar, o câmbio tá alto, tá tudo mais barato, as tarifas hoteleiras, os próprios parques. E a forma de pagamento também ajuda bastante, porque dá pra dividir, né? Então, dividindo... Você começa pagando agora, né, chega na viagem, tá tudo pago. A gente vai falar um pouquinho também, Carol, sobre os grupos. Os grupos têm as grandes vantagens que o pessoal de casa só encontra nos grupos da Virazon Viagens, né? Então, ele tem o tour de compras em cinco shoppings, Kip Virazon com guias especializados, dez noites aqui no dia outubro de 2015, dez noites em hotel dentro da Disney, o kit viagem, o ingresso já com o Circo de Solé incluso, e muito mais. E no pacote de julho também, mais alguns diferenciais, né? A diferença do dia outubro com o de julho é, são duas noites a mais no de julho, então, em outubro nós somos, a gente vai, fica dez noites, em julho a gente fica doze, tá? Em julho nós temos uma festa, que é a festa do branco, dentro do complexo da Disney, uma festa privativa só pro pessoal do Virazon, com DJ também brasileiro, né? Então, que toca a moda, que a garotada gosta. É essa, praticamente essa a diferença, e um parque aquático, porque julho também é muito calor, então tem um parque aquático. Outubro tem toda a mesma assistência, só não tem a festa e não tem o parque aquático. E se criança também menor desacompanhada quiser em outubro, também pode. Ele é pra família, mas também pode, por quê? Porque a gente também tem tesouraria, também tem guia especializado pra estar acompanhando essas crianças, tá? Carol, e lógico, também o escritório local, né? O Rogério Mari, diversas vezes por ano, ele vai à Disney e acompanha todos os grupos, né? Tanto aí o de julho, outubro e o de dezembro e janeiro. Então, realmente, o Rogério já há vários anos de experiência com o escritório local da Virazon. Hoje, já que Virazon Viagens, hoje ela também é o Virazon Operadora, ela é uma operadora, por isso também esse custo-benefício bem melhor no mercado. Isso, custo-benefício melhor em tudo. Então, mesmo se você quiser, nossos grupos têm um custo muito bom, e se você falar, mas eu não quero ir com o grupo, vem aqui, vem bater um papo com a gente, a gente vai te orientar em tudo, em aonde ficar hospedado, a melhor forma de chegar. Então, se você quer fazer Orlando e Miami, se você quer fazer Nova York com Miami e Orlando, enfim, a gente monta um roteiro exclusivo pra você, com aluguel de carro, com os parques, com hotel, hospedagem. Com o cruzeiro da Disney também. Isso, com o cruzeiro da Disney. Tanto os cruzeiros da Disney, quanto os cruzeiros que saem de Miami, de Fort Lorde Day. Então, tem a opção que você desejar pra... E se você também não tiver ideia, vem aqui que eu monto e formato junto com você. Carol, gostaria de falar também, além do grupo Virazon na Disney, tem um grupo que vem fazendo um enorme sucesso, que são as capitais do norte, com a Virazon Viagens. Que vai passar pela Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia. É um grupo bem legal, um grupo de Europa, todo mundo estava pedindo. Os nossos grupos de Europa já são bem tradicionais também. Além dos grupos Disney, que todo mundo fala, a gente tem vários grupos ao ano. Então, agora, no primeiro semestre, saída dia 21 de maio, a gente vai ter capitais do norte. Ainda tem bastante lugar disponível. Se você quiser, vem pra cá, né? Você fala, ah, mas eu tô sozinha, não tenho ninguém pra ir comigo. Vem pra cá que eu te encaixo. Coloco com alguém num quarto. É bom que faz amizades, né? Carol, e além dos grupos, como o Virazona Disney, capitais do norte aqui, porque vai passar pela Escandinávia aí. E, lógico, o pessoal também pode vir aqui, na Virazona Viagens, montar seu próprio roteiro pra qualquer destino nacional ou internacional. A gente vem de passagem aérea, a gente vem de cruzeiro nacional ou internacional, resorts no Brasil, desde Porto Seguro, Maceió, Natal, todos os destinos. pode vir pra cá, Buenos Aires, qualquer lugar do mundo, a gente tem pra vender. Isso aí. Você só encontra os grandes diferenciais pra viajar com toda tranquilidade, conforto e segurança aqui na Virazona Viagens, em Ribeirão Preto, Avenida Caramuru, 1720, telefone 3623-7111. Esse é o endereço da Virazona Viagens, Carol. Isso aí, Fabinho, esperamos vocês. É isso aí. Realizar sonhos é o destino da Virazona Viagens. Virazona Viagens.